Oi gente, hoje vim trazer aqui para o canal mais um vídeo de receita. Hoje é uma receita de torta de frango de liquidificador. Super fácil, rapidinha e uma delícia. Então, bora para o vídeo. Iremos precisar para a nossa receita de 3 xícaras de chá de leite. A minha xícara de chá tem 240 ml. 1 xícara de chá de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara de sal e 1 xícara de amido de milho, no caso maisena. E 1 xícara de fermento em pó. Se caso vocês forem usar a farinha de trigo com fermento, não precisa do fermento. Mas, como a minha é sem fermento, eu coloco fermento depois, né? Então, vamos agora bater os líquidos no liquidificador e depois bater os secos juntos e montar. Super fácil. Tchau. 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 Agora vamos para a montagem. Aqui já untei a minha forma com manteiga e farinha de trigo. Aí eu vim com um pouco da massa, só para cobrir o fundo mesmo. Tchau. E aqui eu tenho o meu recheio de frango desfiado com os temperinhos ao meu gosto, né? Vocês podem fazer com carne ralada, podem acrescentar presente e queijo, o recheio a gosto de vocês. Eu vou estar fazendo de frango, né? Agora, vou cobrir com o restante da massa. Já coloquei o restante da massa. Agora, vou estar polvilhando um pouquinho de orégano por cima, só para dar aquela finalização bonita, né? E aquele saborzinho que só o orégano deixa na comida, né? Eu particularmente amo o sabor que o orégano deixa. Agora, vamos levar ao forno. O forno já está pré-aquecendo, né? Ele já está pré-aquecendo a 200 graus. Agora, eu vou estar colocando e ela leva em torno de 40 a 50 minutos para assar completamente. Mas vocês vão olhando de acordo com o forno de vocês aí, né? E o ponto dela é quando ela estiver toda macinha já, ela vai dar uma crescidinha e vai dar uma leve douradinha aqui por cima. Aí é o ponto de tirar do forno, né? E depois eu volto para mostrar para vocês o resultado. E aqui está o resultado da nossa torta, gente. Super douradinha e uma delícia. Vou estar cortando um pedaço para mostrar para vocês como ela fica por dentro também. A nossa torta, ela fica super fofinha, uma textura de pão, bem macinha, de bolo, né? Bolo bem fofinho. É tipo um bolo salgado. E o recheio bem molhadinho. Uma delícia. E foi esse o vídeo, gente. Espero que todos tenham gostado da minha receita. Façam aqui na casa de vocês e vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Pois é uma delícia e é super fácil, né? Não tem o que perder. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal quem não for inscrito. Ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Vou adorar ver vocês por lá também. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga para estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.